Vamos lá, vamos trabalhar! E agora eu vou trazer esse jovem capitão que vem agradecer a população sergipe por aquela festa bonita que houve da Esquadrilha da Fumaça, o povo gosta porque o povo já quer demais, já quer mais, certo? Meu amigo Teixeira, chega aqui Diego Teixeira esse jovem capitão que comanda comandando o espaço aéreo em Sergipe Teixeira, primeiro eu quero dizer a vocês em nome de todos os sergipanos e todos que fazem aqui a TV Atalé parabéns pelo evento realizado eu acho que foi a primeira e a segunda vez que a FAP esteve aqui fazendo esse evento não sei se é a primeira vez a aeronáutica ela já veio outras vezes porém com o novo avião, o A-29 Super Tucano é a primeira vez Super Tucano que esse avião fabricado pela Ibraé 100% brasileiro 100% brasileiro uma festa, só que o espaço aéreo você sabe a natureza às vezes olha aí quanta gente dá a gente às vezes surpresa agradável aí, nós mostrando aí olha que festa tá aí, olha aí que bonito rapaz, você não sabe quanta gente quer ser piloto agora o que tem é a meninada querendo ser piloto não é brincadeira aí olha lá Teixeira, pode falar, viu? sobre aí você é um Tucano fazendo aí o que? uma piruleta, né? esse daí ele tava fazendo um tunolento piruleta, não tem nada piruleta, pô vou ficar calado pra não falar besteira, certo? não é piruleta mesmo com piruleta, pô foi um evento muito bonito, né? foi nós tivemos ali algumas intempérias com relação à meteorologia mas é até bom que eu tenha a oportunidade de falar aqui que algumas pessoas vieram comentar comigo com relação do locutor ter falado do cancelamento da apresentação lembrar que o pessoal pode ver as manobras, precisa de muita visibilidade precisa que tenha muita perícia do que tá fazendo o comandante da escolha da fumaça, o tenente coronel Marcelo após ver que a chuva estava acabando, sugerindo um risco para a apresentação, ele achou melhor cancelar por isso nós falamos que realmente a apresentação estava cancelada porque existe uma logística muito grande a gente tem que fechar todo o espaço aéreo durante a apresentação da escolha da fumaça e fica aqui meu agradecimento à escolha da fumaça pois eles retornaram para o aeroporto os pilotos não saíram da aeronave, continuaram amarrados enquanto eu e o coronel Marcelo fizemos milhões de ligações ali tentando coordenar, já que o tempo melhorou, né? acho que Deus ficou com um pouquinho... Deus deu o povo lá, porra viu que a festa estava bonita, deveria terminar com chave de ouro conseguimos coordenar que a escolha da fumaça retornasse às 16h40, né? pode ver que eles já pousaram quase no todo o sol já que tem espaço aéreo, já sabe, tem os aviões comerciais que tem que passar nessa área e eu disse, será que eles vão conseguir retornar? mas eles retornaram foi um evento muito bonito, agradecer a população de Sergipe tivemos milhares de pessoas o pessoal da SMTT coordenando o pessoal da polícia, do bombeiro fica meu agradecimento geral no exército, marinha o pessoal viu que não teve uma confusão não tivemos repórter de nada foi uma loucura, foi um negócio fora de série Teixeira, eu só tenho que agradecer a você e eu espero que a quadrilha e depois disso aí, você não sabe como uma garotada dessa idade de 15, 16, 17 anos quer ir para a academia, pô fazer a escola de cadeta da aeronáutica e se entusiasma, família, né? jovens, porque a maioria é tudo jovem aí realmente, uma das missões da escolha da fumaça é fazer a divulgação da força aérea o pessoal vê os pilotos da escolha da fumaça eu acho que o mais novo deve ter em torno de 28 anos que é um tenente já um pouco experiente e o comandante é o tenente coronel Marcelo que hoje em dia deve ter em torno de 40 anos de idade você hoje que tem que idade? eu tenho 33 33 anos, capitão só que ele pilota aqueles, como é o nome daquele helicóptero? o Black Hawk o Black Hawk, aquele de combate quer dizer, um jovem, viu? quero agradecer a você, Teixeira que Deus proteja você e a todos que fazem eu que agradeço a oportunidade o espaço aéreo aqui do nosso que combate a criminalidade na hora do espaço aéreo porque traficante passou aquele derrubi não tem nem conversa me põe à disposição para conversar com os jovens, né? para explicar realmente como é que as formas de ingresso nas Forças Armadas marque lá, um dia lá que a gente vai convidar os jovens e irem lá para conhecer alguma aeronave de você lá com certeza estamos abertos a qualquer tipo de visita em um ano e meio aqui fizemos mais de 70 palestras nas escolas explicando parabéns fique com Deus um abraço e continue ao lado aqui de todos nós aqui obrigado capitão e aí